Olá, meu nome é Melissa Lorange e por nada nesse mundo eu vou deixar verem o meu histórico de busca no navegador BDSM Edgeplay Furry Aparentemente a internet está descobrindo agora que existem formas de fetiche que não são muito convencionais E é claro que o jovem militante precisa muito problematizar E não é uma, duas, três, quatro vezes que eu vejo gente por aí dizendo que é um absurdo que se faça submissão no sexo Principalmente a uma relação heterossexual porque é uma violência e simula estupro que isso tem a ver com a sociedade do estupro E as pessoas dizendo que, ai, por que se uma pessoa faz Edgeplay, na verdade ela é pedófila porque ela quer fazer sexo com pessoas mais novas E as pessoas dizendo que se uma pessoa gosta de Furry, na verdade, ela gosta de zoofilia, que isso é nananana E é uma metralhadora de melda porque não pode ser possível que as pessoas falem isso e parar dez segundinhos pra pensar Se você caiu de paraquedas nesses termos que eu acabei de dizer, não se preocupe, eu vou explicar BDSM é bondade, sadomasoquismo São práticas que envolvem questões de submissão, onde alguém domina alguém Normalmente envolvem amarras, enforcamentos, uma palmadinha, uma batidinha, um chicotinho, uma algema, privar sentidos, queimar uma vela Umas coisas lights, assim Já Edgeplay é você se comportar como se tivesse uma idade diferente da sua Normalmente as pessoas que fazem Edgeplay se comportam como bebezinhos no sexo E Furry, meus amores, é quando você tem muito tesão de gente vestida de bascote de futebol americano gigante Basicamente você acha seres antropomórficos com animais, coisas muito deliciosinhas Primeira coisa que a gente tem que falar é que fetiches são saudáveis se as duas pessoas estão de acordo Então se ninguém está sendo forçado a bater, forçado a apanhar, forçado a se comportar de determinada forma Tá tudo bem, porque a gente tá falando aqui de sexo entre adultos que sabem o que estão fazendo Consentimento é toda a questão Então se eu gosto de bater no sexo, digamos Digamos Que gosto de bater no sexo E a pessoa com quem eu estou fazendo sexo gosta de apanhar Eu bato, ele apanha, ninguém se machuca, tá tudo bem Tem safe word Ninguém tem nada a ver com isso Eu acho Aideplay, particularmente eu subjetivamente, Melissa Lourancha Acho Aideplay muito, muito bizarro Eu de forma nenhuma faria Aideplay Chamar de Dery, essas coisas pra mim não cola Mas é pra mim Eu não tenho nada a ver com o que outros dois adultos fazem na cama com consentimento Entendem? Eu não tenho nada a ver com isso Eu não vou consentir com esta prática porque ela, de forma alguma, me deixa excitada Inclusive muito pelo contrário Mas na minha posição não posso achar estranho, bizarro, esquisito Uma coisa que não faz parte da minha libido Corrigindo, eu acho mesmo estranho, esquisito, não curto Mas eu não posso julgar, entendeu? Porque não é a minha prática Eu não tô ali, não mexe comigo E a psicologia já fala há bastante tempo Que os fetiches sexuais são muito importantes para a liberdade das pessoas É no sexo que a gente faz um monte de conexões Muito importantes para a nossa subjetividade Inclusive conexões com a pessoa com quem a gente está transando Então é saudável ter fetiches É saudável realizar fetiches É saudável ter desejos E manifestar esses desejos da forma que você quiser O que não é saudável É ter esse desejo o tempo inteiro julgado Por pessoas que não estão, no caso, fazendo sexo com você E que estão problematizando Dizendo que você é incapaz De saber o que você está fazendo E isso sempre vem de um espaço De militância muito esquisito E bem identitário Que as pessoas pegam uma questão social Que é grave Que é muito séria E jogam para essa parte do libido Como se fosse, sim, uma transferência automática É claro que existem inúmeras questões de violência No mundo, na sociedade É lógico que existe um enorme machismo Uma gritante misoginia É claro que bater em mulher é uma questão social muito grave Mas entendam Se uma mulher está sentindo excitada Está permitindo que o seu parceiro Bata nela no sexo Sem machucá-la de preferência Que a gente está falando aqui De umas coisas saudáveis Não de relações tóxicas Não existe agressão A agressividade não é a agressão Não é a mesma coisa Elas são da mesma raiz de palavras Mas não é a mesma coisa Porque o poder Para exercer essa agressividade Foi dada a ele Pela parceira Ele não está forçando nada Ele está participando de um ato Inclusive, é nesse momento Que a gente desfaz Essa coisa do poder do homem sobre a mulher Porque se ela não permite Que ele pata nela durante o sexo Isto muda de sexo Para estupro E aí a gente não está falando de estupro A gente não está falando de filmes pornôs Onde você lacera a vagina da mulher Não é sobre isso que a gente está falando Nós estamos falando de sexo com consentimento E com prazer entre as duas pessoas envolvidas Não é o prazer do cara de bater nesta mulher É o prazer do cara bater nesta mulher Para que os dois tenham prazer sexual Entende? Não é o prazer dele sobre o prazer dela É um prazer duplamente construído E aí eu vejo militantes do movimento negro Que a gente respeita bastante de ser do branco Mas que não dá para virar e dizer que não está falando merda Entendeu? Porque aí é meio complicado Que a pessoa vira e diz Que Ah! Eu não posso permitir Que uma pessoa me bata Porque aí Eu vou sentir a minha dor ancestral Gritando pelos tempos de escravidão Amiga Você não acha que você está forçando um pouquinho a barra Para dar uma lacrada aí na lacrosfera? Assim Longe de mim Como pessoa branca Dizer que você não pode ter o gatilho que você quiser O gatilho é seu Você faz tudo que te interessa com ele Trata, não trata Joga na internet Faz público, faz privado Faz o que você quiser O gatilho é seu Seu direito de ficar incomodado Fica aí ofendida Porém Ah, porém Não dá para você pegar A sua experiência As suas sensações E jogar para todo mundo Querendo culpabilizar Algo que você não gosta Porque o que você está fazendo É o que? Slut shaming Você está pegando essas pessoas E dizendo que isso que elas estão fazendo É muito errado Isso ativa e reforça Um monte de opressões Que na verdade não tem espaço na cama Quando ninguém está imprimindo ninguém Talvez a sua falta de conhecimento Sobre o que é BDSM Sobre o que é Edgeplay Sobre o que é Furry Esteja atrapalhando o seu julgamento De uma prática sexual E o nome disso, meus amores É Preconceito Com ignorância Porque é muito fácil você virar para uma realidade Que te incomoda Que você não faz parte Que lhe é estranho E dizer Isso aqui é problemático Quando você não precisa conversar Estudar Entender Você ganha um like fácil Você reforça Um monte de preconceito Sobre prazer E sobre sexo Que já é um monte de tabu aí na sociedade E você sai como uma pessoa muito correta Construindo uma sociedade melhor Desculpa A minha sociedade melhor Deixa as pessoas gozarem Como elas quiserem Desde que não machuquem ninguém E não cometam nenhum crime A minha revolução É uma revolução Da putaria Onde a gente possa transar Sem se sentir culpado Por aquilo que está fazendo De alegria Com outra pessoa Ou mais de uma De preferência Inclusive Vou rachar no movimento Sim com a pessoa Que faz isso Vou dizer que toda a luta dela Vai ser jogada no lixo Porque ela fez esse comentário Claro que não Porque eu não sou uma canceladora da internet Agora Não dá Pra eu olhar um aliado Uma pessoa que eu respeito a luta Falar uma merda dessa E virar e dizer Ai tadinha né Ela está cometendo um pequeno equívoco Porque esse equívoco Não é pequeno Ele é bem grave Como eu já falei em alguns vídeos O sexo é Muito importante Na sociedade E na construção da subjetividade É através dos tabus de sexo Que você controla as pessoas E não sou eu que falo É um careca muito legal Chamado Foucault É através da culpabilização Do prazer Que você tem um monte De poderes exercidos por aí Inclusive pelas igrejas Então meus amores Está super permitido Achar bizarro Não gostar Não querer fazer Inclusive A gente está nesse debate todo Para desfazer os tabus sexuais Justamente Para que você saiba Que é seu direito Não fazer nada Na cama Que te deixe Incomodada Desagradada Infeliz Ok Então ninguém está dizendo para você Ai vai experimentar BDSM sim Quer dizer Eu estou dizendo Vai experimentar BDSM sim Mas se você não gostou Você não é obrigada A fazer isso Se você está fazendo obrigada Isso é Abuso sexual Uma sociedade que compreende Os seus fetiches Compreende quando está sendo abusada Como eu já falei Em outro vídeo Sobre pornografia e opressão Sim As nossas práticas sexuais Podem ser influenciadas Por fatores externos Pode ser sim Influenciado Por esse machismo Por essa misoginia Por esse racismo Por tudo isso Todas essas opressões Atravessam A nossa construção Como sujeitos E também Podem atravessar A nossa libido Eu fiz um outro vídeo Sobre pornografia e opressão Dizendo que Muito da pornografia Repete Uma sequência De violências Que a gente vai Normatizando Como se aquilo Fosse prazer E não é Isso é sim Bastante problemático Mas de novo Essa reprodução Social De que o normal Do sexo É que haja Esse tipo De interação Não é disso Que eu estou falando Eu estou falando De pessoas conscientes De seus desejos Colocando isso em prática Tá? Não é Uma opressão De um sistema Que ensina Que o sexo Deve ser feito De determinada forma É justamente Esse processo De conhecer os fetiches Que faz com que A gente entenda eles Para que não se reproduza Essa questão De opressão Na nossa vida Privadinha Eu E com quem Eu estou transando Existem sim Formas de a gente Fazer críticas A questões Envolvendo o sexo Sem cair Na culpabilização Dos fetiches E sem cair Em criação De tabu São coisas diferentes Era só isso Que eu queria dizer Vocês por favor Realizem Todas as suas Fantasias sexuais Façam sexo Com bastante prazer Com sentimento Conexão Gozo Depois da quarentena Eu vou sair por ali E muito obrigado Absolutemente no Regrets Tchau 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 Obrigado.